Bom dia, pediram-me um depoimento acerca do Movimento 1420 Ler do Plano Nacional de Leitura. Esse é um projeto que aqui na nossa escola recebeu o nome de Leróbidos e foi um projeto com bastante sucesso e que ainda hoje mantém, digamos que se mantém ativo. Dinamizámos uma série de atividades que de outra forma não teríamos conseguido. Trabalhámos com parceiros também que foram muito importantes na dinamização dessas próprias atividades. O projeto foi relativamente fácil de executar. É um projeto que não envolve muitas burocracias, não tem muitos pedidos. Tem os pedidos necessários no fundo para que haja, digamos que, algum controle sobre o próprio projeto e sobre a própria dinamização. É também um projeto que eu recomendo vivamente porque tem uma grande dinâmica para os alunos. Começa por responder às necessidades dos alunos e, de alguma forma, pelas vias que convoca, pelo vídeo, pelos mídia. É um projeto muito atual e com muitas incapacidades e muitas potencialidades. Eu recomendo vivamente e contamos, novamente, no próximo ano, sermos candidatos a mais uma edição do Movimento 1420 a ler, que é um programa que está voltado para o sucesso e, sobretudo, para novas práticas com os alunos na Biblioteca Escolar.